Vamos lá. O primeiro local será dado pela plateia e os dois grupos, de duas pessoas cada, irá ter que responder um ao outro, mas apenas com perguntas. E se eles fizerem uma pergunta, uma afirmação será eliminada e o próximo entra na sequência. Podem mudar o local após a plateia ter dito. Vamos lá então, plateia. Eu quero um local. Quem me dá um local? Bate cavernas? Legal. Boa, velho. Eu quero aqui o Rodrigo, Victoria, Patrick. Quem é só aqui, velho? E Daniel. UFC. Que UFC? Fica quieto, apoio já. Você excluiu. UFC não foi não. Vamos lá. Vamos lá. Bate caverna falou. Começa com a Bate caverna falou. Aí, Silvio, você estava lá, não estava? Não, não me diz um pico. Preto. Um, dois, três, improvisa. Você viu aquela luz lá no fim do túnel? E você viu como que está a caverna cheia de morcegos? Tem morcego. Claro que tem, você não sabe? Não, não. Opre bem. Afirmou, afirmou. Agora vem a dela. Mano, tu viu o carro do Batman? Que carro do Batman? Opa, obrigado. Obrigado. Você está vendo? Aquilo que eu estou te mostrando. Acabou, acabou. Meu Deus. Mano, não falou que não sorriu não. Que frio. Tu tá usando. Pê. Você não tem vergonha na cara, não? Que vergonha. A vergonha você não é grave. Pê. Caraca. Você está grávida, não? Grávida. É de dois meses. Quem é o pai? Grávida. Eu que vou saber? Eu que vou saber. É, dá uma pergunta. Pê. O que é o que é isso? Tio! Então é eu! Quem é você? Você não tá vendo? Não, você tá vendo? Que eu quero dizer? O que é a tia? Ai... Moleque, tu já cresceu! Rápido, né? Oh, meu filho! O que você tem, filha? Gorda! Cortou! Acabou! Vamos lá! Aplausos Aplausos